Seja muito bem-vindo, eu sou o Sandilex e hoje nós vamos estar falando da cerveja Stella Artois, uma das cervejas mais conhecidas do mundo, que vem lá da escola belga. Acompanha comigo esse vídeo, que eu volto em seguida. Nós vamos falar agora da Stella Artois, uma das cervejas mais importantes da Europa, que veio lá da região da Bélgica, a região linda dos Flandres. Uma cidade de Lourdes, uma cerveja puro malte, ou seja, sem nenhum adjunto cervejeiro, nem milho, nem cereais não maltados, ou seja ela como se chama isso, aqui no Brasil ela não vai ter mais. Ainda está tendo essa transição, você pode achar algum lote ainda dela que contém cereais não maltados, mas a linha agora está sendo puro malte. Se você olhar no site da Ubeb, você vai perceber que só tem agora a puro malte, sem nenhum adjunto na fórmula. O que acontece é que o brasileiro agora acostumou a tomar cerveja sem adjuntos, ele está exigindo isso, está mais exigente, principalmente o público da Stella, que é um público selecionado, porém, é uma fórmula tradicional. Eu acredito que deveria se seguir a fórmula original, até porque eram apenas 10%, não muito, igual 45% em algumas cervejas nacionais que a gente vai encontrar. É uma cerveja que harmoniza muito bem com queijo, aqueles queijos brancos, queijo mineiro, queijo minas, queijo frescal, também com queijo ricota e principalmente com os frutos do mar, camarão, salmão, anchovas e outros frutos do mar, você pode experimentar com ela porque ela vai harmonizar muito bem. Então, vamos agora degustar a Stella. Uma cerveja muito bonita, já tem esse selinho, selinho lindo. O vasilhame dela é muito bonito, um vazamento perfeito. Tem aqui engravado o nome dela, Stella. Vamos servir ela, ela tem que ser consumida de 0 a 4 graus, tem 5% de álcool. Ah, que coisa linda! Deve ser consumida principalmente em taça. É uma cerveja que tem um cheiro tradicional, do segmento premium. Ela usa o lúpulo SAS, que é lá da República Tcheca, um dos lúpulos mais caros que tem no mercado. É uma indicação aqui que a gente tem no canal, você experimentar a Stella se você nunca provou. É difícil alguém que nunca provou a Stella, mas se você nunca provou a Stella, pode provar que ela é muito boa. Eu vou estar passando aqui na descrição do vídeo um e-book ensinando sobre o guia essencial para cervejeiros. Você vai adquirir dois e-books pelo preço de um, dá uma conferida aí, é o guia de harmonização também. Ensina tudo sobre a história da cerveja e mais detalhes que você precisa saber sobre a cerveja. Dá uma olhada, dá uma conferida, é um site seguro. Clica aqui para se inscrever, tem aqui a minha foto, pode clicar. Tem aqui a sugestão de um vídeo aqui para você também. Espero que você tenha gostado do vídeo. Valeu, obrigado, falou! Tchau! 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 Tchau.